Pegar a visão, chefe. Opa aí, opa aí, opa aí. Morri. Vou morrer na BR. Caramba, quase morri, velho. Gente do céu, vocês veem a tebulefe que eu tomei, hein? Desgrima. Eu to aqui embaixo, então... Tu viu eu voando? Tu viu eu voando? Tu viu eu voando, bonezinho? Bonezinho, eu fui da altura daquele mastro ali, ó, mano. Nossa senhora, velho. Fiquei até nervoso depois que eu vi a cheirosa lá. Peraí, peraí. Ô, vem cá. Eu ia dar uma bica nele, velho. Tchau.